Vai, vai, que eu pego mesmo Ela vai ficar doidinha quando provar meu veneno Vai, vai, que eu pego mesmo Ela vai ficar maluca, maluquinha de desejo Ele não está sabendo, não tá prestando atenção Só quer saber de grana, tira onde a ostentação Faz gracinhas pros amigos, deixa sua mulher só Não vai, demora muito, ele vai ficar na pior Eu já estou sabendo, ela comentou de mim Falou que está sozinha, que ele nem tá nem aí Vou esperar uma chance, vou mostrar o meu poder Se liga no refrão, o que vai acontecer Vai, vai, que eu pego mesmo Ela vai ficar doidinha quando provar meu veneno Vai, vai, que eu pego mesmo Ela vai ficar maluca, maluquinha de desejo Vai, vai, que eu pego mesmo Ela vai ficar doidinha quando provar meu veneno Vai, vai, que eu pego mesmo Ela vai ficar maluca, maluquinha de desejo Esse é o balanço Ele não está sabendo, não tá prestando atenção Só quer saber de grana, tira onde a ostentação Faz gracinhas pros amigos, deixa sua mulher só Não vai, demora muito, ele vai ficar na pior Eu já estou sabendo, ela comentou de mim Falou que está sozinha, que ele nem tá nem aí Vou esperar uma chance, vou mostrar o meu poder Se liga no refrão, o que vai acontecer Vai, vai, que eu pego mesmo Ela vai ficar doidinha quando provar meu veneno Vai, vai, que eu pego mesmo Ela vai ficar maluca, maluquinha de desejo Vai, vai, que eu pego mesmo Ela vai ficar doidinha quando provar meu veneno Vai, vai, que eu pego mesmo Ela vai ficar maluca, maluquinha de desejo Quero ver o balanço, quero ver o balanço Ela gostou, ela gostou, ela adorou Ela gostou, ela adorou Vem mamãe, vem mamãe, vem mamãe Vai, vai, que eu pego mesmo Ela vai ficar doidinha quando provar meu veneno Vai, vai, que eu pego mesmo Ela vai ficar maluca, maluquinha de desejo Vai, vai, que eu pego mesmo Ela vai ficar doidinha quando provar meu veneno Vai, vai, que eu pego mesmo Ela vai ficar maluca, maluquinha de desejo É, Ricardinho da Bahia Ação lá, Ricardinho